Música Mas Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava, a eterna salvação Voto a que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo de tristezas e de dor Voto a que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz Voto a que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar